Novidade para tratamento de flacidez facial, mais uma tecnologia chegando no Brasil e também aqui na clínica. Essa tecnologia é o M-Face. Vocês já ouviram falar sobre ele? Uma grande tecnologia inovadora que trata a musculatura facial e trata de uma forma extremamente diferenciada. Ou seja, a nossa face é composta de músculos que nos puxam para cima, fazendo elevação, e músculos que nos puxam para baixo, assim como a gravidade. E tudo o que a gente menos quer é realmente ter essa perda de sustentação e essa pitose. Então o que a gente precisa é levantar, levantar o que todo mundo quer. E o M-Face veio para se tornar um grande aliado nesse tratamento da sustentação da face. E como ele age? Ele age seletivamente com o campo elétrico e a de frequência associados, fazendo a regeneração das fibras musculares. Então com isso a gente consegue o que? Tratar a musculatura frontal, tratar a musculatura lateral da face, fazendo exatamente esse vetor, que é o que todo mundo faz quando começa a sentir perda de sustentação. Então fica a dica, mais um tratamento para quem gosta de naturalidade, diminuição de flacidez facial e grandes tecnologias.